Opa, tamo aí? Dessa vez pra mais uma runzinha de Broteito aqui no canal. Vídeozinho da vez, eu vou tá fazendo uma build de ficar parado, utilizando o personagem do Soldado e utilizando o personagem do Spitfire. Eu não vou tá fazendo aquela build com o personagem do Um Braço, tá? Vou tá usando esse daqui, que ele tem uma passiva bem interessante, porque eu ganho mais um projétil pra cada tipo de munição que eu tenho, que é bem interessante. Fora isso, quando eu recarrego a loja, eu dou o reroll na loja, adiciona chance de aparecer esses itens do tipo munição. Fora isso, os inimigos vão ganhando vida máxima no final da wave, e eu não posso equipar armas melee, né? O Soldado, ele é o padrão, como vocês todo mundo já devem saber do jogo base. Então, vamos lá. Como arma inicial pra essa build, eu vou tá pegando a SMG, mas eu poderia pegar outras armas, tá? E vou tá jogando a quinta dificuldade do jogo, e vamos lá, né? Bom, aqui eu vou me mover pra coletar experiência, se eu sentir a necessidade disso. E, obviamente, eu quero aumentar o máximo possível do dano que eu vou causar, porque vai ser bem relevante, já que a SMG é uma arma que o dano base dela não é tão forte assim. Beleza? Tá. Eu vou pegar aqui um reroll, mais um reroll. Eu vou pegar o dano range de eu querer encontrar a coleta, mas o dano range de serve. É um rerollzinho. Eu vou pegar a coleta aqui com o fertilizante, pegar uma SMG, dar um reroll. Eu vou travar a bala fiada e vou travar essa SMG aqui, e vamos lá. Bom, a bala fiada, se eu não me engano, ela conta com um tipo de munição, e fora isso, ela adiciona perfuração nos meus projetos, o que vai ser muito útil pra mim, porque esse dano em área vai fazer uma diferença brutal pra minha build mais pra frente. Outra coisa que eu tenho que manter aumentando, né, é justamente o meu dano, porque a vida dos inimigos não vai parar de aumentar, tá? Eu vou optar pela velocidade de ataque aqui, pegar a bala fiada, e eu já adicionei um projétil a mais. Vou manter a SMG travada, e vamos lá. O dano da SMG de perfuração é bem reduzido, mas tudo bem, eu compenso isso adicionando o projétil extra, por conta da passiva do personagem, que é bem tranquilo. E a porcentagem de dano, por mais que ela esteja negativada, né, quando eu fico parado, ela continua positiva, o que é muito bom, por conta da passiva do soldado, eu ganho 50% de dano enquanto eu tô parado, e também ganho velocidade de ataque, o que também é muito bom. Bom, eu vou me molocomar um pouquinho pra pegar as árvores, e é isso aí. Beleza. O começo aqui foi bacana, eu vou pegar mais um pouquinho de coleta, porque eu acho muito útil, pegar mais dano ranged, pegar SMG, dar um re-roll, mais uma SMG, mais um re-roll, mais uma SMG, mais um re-roll, e eu vou travar aqui o ouriço, porque me dá mais dano, eu preciso manter o meu dano aumentando constantemente, né, toda a wave, eu tenho que melhorar um pouquinho o meu dano, nem que seja um pontinho a mais que eu vou causar, ou minha velocidade de ataque, tanto faz. Só o fato de eu ter um projétil extra com SMG já faz uma diferença muito absurda, tá? Muito absurda mesmo. Bom, outra coisa também que eu queria fazer essa buildzinha meio que de ficar parado, utilizando o soldado, pra vocês verem a diferença de eu poder equipar mais armas, né, e poder me mover pra esquivar ataque e pegar material, né? Bom, aqui eu vou pegar porcentagem de dano pra sair do negativo, mais dano ranged, mais dano ranged, vou dar um re-roll, pegar SMG e mais dano ranged, mais um re-roll, vou travar esse SMG, e vamos lá. Tá, aqui na wave 12 tem uma horda e na 14 vai ter o primeiro boss. Vamos lá. O dano que eu tô causando aqui já tá bem alto, considerando que eu tô disparando dois projéteis, né? Então, isso aí já tá muito bom. Claro que a porcentagem do meu dano eu consigo melhorar mais ainda, porque me ajudaria de certa forma. E é isso aí. Bom, vou pegar aqui o bãozinho, que já é um item extra pra mim. Excelente. O meu ganho de experiência poderia estar um pouquinho melhor, mas eu não tenho muito o que reclamar dele. Tá bem razoável. E a minha coleta também já me ajuda bastante. Tá, vou pegar o cupom, muito bom. Posso pegar o ganho de experiência ou o alcance de coleta. Também tem a sorte, eu acho que eu vou de sorte pela qualidade dela. Vou pegar SMG. Vou pegar o espírito elemental, vou dar um re-roll. Bom, aqui eu vou pegar a máquina de reciclagem, dar um re-roll, combinar duas SMGs, pegar essa daqui, e vamos lá pra próxima wave. Os upgrades na SMG são muito bons, obviamente, né? Porque eu vou causar mais dano com elas e também vou melhorar um pouquinho os status, né? Como velocidade de ataque e o dano base, o que acaba fazendo uma boa diferença ao longo prazo. Beleza, bem tranquilo. É, o dano individual, considerando que eu tô dando dois projéteis de nove de dano, mais ou menos, eu acho que é o suficiente pra limpar a grande maioria dos inimigos, né? Seria mais ou menos 18 pontos de dano de uma vez só, com uma boa velocidade de ataque. Então, isso é muito bom. Daria pra tá dando um pouco mais de dano do que isso, mas eu tenho várias armas, então acaba valendo a pena. Limonada veio de graça, eu vou pegar. Pegar o alcance de coleta aqui. Eu vou pegar a cicatriz. Eu vou pegar a máscara da praga pelo roubo de vida. Dar um re-roll. Pegar o upgrade da SMG. Mais um re-roll. Travar essa SMG aqui. E vamos pra wave set. Bom. Gostaria de melhorar mais um pouquinho, né? O meu dano. Gostaria de encontrar aquela munição encantada que adiciona dano elemental pras minhas balas. Isso aí eu acho que faria uma diferença absurda na minha build. Porque fazer uma SMG escalar com dano elemental é bem, bem forte mesmo, né? Outra coisa que eu poderia estar pegando pra minha build seria re-rolls, né? De graça. Porque quanto mais re-roll eu tenho, maior a chance de eu encontrar as munições que eu preciso pra melhorar o dano do personagem, né? E o dano eu tenho que manter ele constante porque toda wave eu tô adicionando 10% de vida a mais nos inimigos, né? Então eu tenho que manter esse dano muito relevante. Tá. Isso aqui eu vou reciclar porque eu já tenho bastante velocidade. Vou pegar um pouquinho de armadura aqui. Eu vou pegar o ganho de experiência dessa vez. Pegar SMG. Gabriel's Groove eu vou pegar uma cópia. Vou dar um re-roll. Mais um. Pegar esse dano elemental e dano range de aqui. Dar um re-roll. Esse número 1... Eu vou travar ele. Eu acho que vale a pena. Vou dar o último re-roll só pra ver. É. É isso aí. Vamos lá. Wave 8. Tá. Tem um pouquinho de armadura. É... O meu dano deve estar alto o suficiente pra mim derreter esses inimigos aqui da investida por conta dos dois projéteis e, obviamente, né? As várias cópias da SMG que eu tenho, que é bem diferente daquela build do soldado com o braço, né? Que por mais que eu causava muito mais dano por disparo com a SMG e disparava até mais rápido do que isso daqui, eu não tinha vantagem de ter 6 armas, né? 6 armas atirando ao mesmo tempo, por mais que elas causem aparentemente menos dano, né? No quesito visual, no final das contas, o dano é bem mais relevante. Beleza. Bem tranquilo aqui. E vamos lá. Bom, tem o inimigo do baúzinho. Vamos ver se eu consigo destruir ele. Beleza. Foi. Destruí essa árvore daqui. E passei mais um Age. Volpei dois níveis. Eu vou pegar essa chance crítica porque veio de graça. Aqui eu vou dar um re-roll. Eu vou reduzir a velocidade dos inimigos. Eu vou pegar mais chance crítica. Eu poderia ter pego a porcentagem de dano, mas o crítico também é muito bom. Eu vou reduzir o meu alcance pra pegar essa velocidade de ataque. Vou dar um re-roll. Pegar o upgrade da SMG. Comer nessas duas. Travar essa daqui. Nossa, eu vacilei. Eu pensei que eu ia ter o dinheiro, mas ficou faltando quatro materiais. Tudo bem. Vamos fazer o Wave 9. Eu não acho que isso deve ser um problema tão grande pra mim. Porque eu tenho bastante velocidade de ataque. Inclusive, eu aumentei mais ainda ela. E eu também tenho dois projéteis e perfuração. Então, por conta disso, deve dar pra mim fazer o Wave 9 bastante tranquilidade. O maior desafio vai ser os inimigos da investida, né? Mas eu acho que nesse ponto aqui eu tenho uma quantidade de armadura razoável o suficiente pra me entancar um ou dois hits. fora também que eu tenho uma boa quantidade de roubo de vida que me ajuda a me curar caso necessário. Então, tamo aí. Bom, já garanti um nivelzinho aqui. De pouco em pouco, vou tentar melhorar o máximo possível que eu conseguir dessa minha build aqui. Ainda quero encontrar mais tipos de munições diferentes. Eu tô sentindo bastante falta disso. Eu dei bastante re-roll e até agora eu só encontrei uma munição, né? Mas tudo bem. Tá. Aqui eu vou pegar porcentagem de dano. Aqui eu vou pegar mais um pouquinho de armadura. Vou pegar a SMG que tava travada. Eu vou pegar a mutação. Eu vou pegar a medalha, perdendo um pouco da chance crítica. Mas eu acho que vale a pena. Vou dar um re-roll. Vou pegar a abóbora. Com certeza melhora o dano da perfuração. Eu vou perder um pontinho aqui de armadura pra ganhar chance crítica. Dar um re-roll. Vou pegar o upgrade da SMG. E aqui eu vou travar essa SMG e vou travar o ouriço. E vamos pra wave 10. O ouriço não é o melhor upgrade de dano ranged que eu posso ter. Mas é o upgrade que apareceu e eu não tô podendo ficar escolhendo muito isso. Porque eu tenho que manter o meu dano aumentando. Porque a vida dos inimigos não vai parar de aumentar. Inclusive ela tá aumentando muito mais do que seria só se eu estivesse jogando na wave normal. No modo mais difícil do jogo, né? Então isso aí tem que levar bastante em consideração. Até então tá bem tranquilo pra mim fazer essa wave 10. A wave 9 também, mesmo com uma arma a menos, foi bem fácil de eu fazer ela. Então tamo bem tranquilo nesse quesito. Alcance de coleta eu já peguei alguns upgrades disso. E eu acho que no momento ele tá numa quantidade muito boa. Vamos lá, mais uma wavezinha completa. Vamos ver o que que vem nos meus dois niveizinhos daqui. Bom, aqui eu vou dar um re-roll. Veio mais alcance de coleta se eu quisesse, mas eu vou reduzir o preço da loja. Nesse caso daqui eu vou pegar a chance crítica. Pegar, combinar duas SMGs. Pegar essa daqui. Vou pegar o ouriço. Dar um re-roll. Essa bandana aqui, eu já perdi bastante alcance. Então eu vou deixar quieto. Vou dar um re-rollzinho. Mais um re-roll. Eu vou pegar o scope. Eu sei que eu perco um pouco de velocidade de ataque, mas tudo bem. Dar mais um re-roll. Pegar o upgrade da SMG. Re-rollzinho. Travar esse scope aqui. E vamos para o wave 11. Bom, o scope ele vai ser útil por dois motivos, né? Primeiro motivo ele tá aumentando o meu dano ranged. E o segundo motivo ele tá aumentando o meu alcance, que é muito bom. Eu perder um pouco de velocidade de ataque em troca disso é ruim, mas eu acho que é um dos atributos mais fáceis de eu conseguir perder com essa build de SMG. Então, por enquanto, tá tudo bem tranquilo, né? Ainda preciso encontrar mais alguns tipos de munição, né? Se eu não me engano, a bala de prata é um tipo delas. Seria um upgrade muito bom pra mim. Principalmente pra fazer o chefe mais rápido que eu conseguisse, né? Porque esses chefes vão ter uma quantidade de vida bem alta, tá? Por conta da passiva do personagem. Vai ser um pouquinho complicado. E estamos trabalhando nisso aí pra tentar aumentar o máximo de dano que eu conseguir antes do chefe, né? Beleza? Esquivar aqui os ataques dos inimigos ranged. O alcance de coleta tá bem bacana, então não tenho muito o que reclamar. Tô pegando material bem de longe mesmo. E é isso aí. Bom, pegar o dente feio, com certeza, vindo de graça. Aqui, eu vou dar um re-roll. Eu vou de chance crítica. Eu vou pegar o scope e o café. Vou dar um re-roll. Mais um re-rollzinho. Bom, aqui, como eu já tô com uma build ranged, eu definitivamente vou travar essa Burgess Relic aqui, porque é uma arma muito forte mesmo. E não tem nem como eu ignorar ela, né? É isso aí. Bom, vamos pra Wave 12. E agora, juntar todos os meus materiais pra pegar essa arma. Inclusive, ela vai tá mais forte ainda, porque eu vou ter um projete a mais. Vai ser muito roubado, né? Muito roubado mesmo. Bom, com essa arma aí, eu acho que a minha build vai chegar em outro patamar de força, né? Beleza? Tô bem tranquilo até então. Adoraria encontrar a munição encantada pra adicionar dano elemental pros meus projeteis. Eu acho que isso daí, combinado com aquele livrinho de dano elemental que tem no Extratations, né? Ele estaria uma build bem roubada, porque eu garantiria que toda a Wave aumentaria um pouco desse meu dano elemental. Toda a Wave estaria aumentando o dano da minha arma, né? Tô bem tranquilo em relação a isso. Com aquela arma lendária, eu acho que no quesito de dano eu vou tá bem tranquilo por um bom tempo agora no jogo, tá? Inclusive no dano em área também. Tá. Aqui eu vou reciclar esse item porque eu não estou utilizando dano melee. Vou pegar um pouquinho de armadura. Isso daqui eu até poderia pegar porque eu não tenho tantos status tão absurdos assim. Inclusive, melhoraria até certa forma um pouco do meu dano ranged. Eu perderia muito... muita vida, né? Sinceramente, eu vou pegar esse juramento. Eu acho que ele compensa pra mim no momento. Tá. O que eu posso fazer aqui? Se eu reciclar você, não dá dinheiro suficiente. Então, eu acho que eu vou reciclar uma SMG roxa pra pegar esta arma daqui. E vamos lá. Bom, no quesito de armadura eu estou bem mais fraco, mas no quesito de dano eu estou bem mais forte. Eu perdi um pouco da velocidade de ataque e um pouco da chance crítica, mas tudo bem. Eu devo estar tankando bem mais. E eu também tenho uma cura muito maior porque primeiro eu vou ter mais roubo de vida, né? E a armadura também muito mais alta. Uma coisa que eu quero fazer agora é aumentar bastante a minha vida máxima. E fora que agora a partir desse ponto qualquer modificação que eu vou estar fazendo vai estar aumentada em 13%. O que não é algo tão absurdamente forte, mas é um aumento, né? É um aumento que pode ser bem relevante. Beleza. Estamos aí bem tranquilo. É, tomei um danozinho aqui, mas tudo bem. Eu garanti um baúzinho. Inclusive, até me esquiva agora, né? A mais alta o que é bem relevante. E é isso aí. Mais uma wave completa. Dois baúzinhos. Pegar mais uma máscara da praga dessa. Esse claw lápis. Reduzir a velocidade dos inimigos. Pegar um molho apimentado que eu preciso de vida máxima. Vou dar um reroll. Mais um scope. Vou pegar o alcance de coleta, perder um pouco da minha esquiva. Dar um rerollzinho. E aqui, eu vou travar essa SMG e vamos para a wave 14. Bom, espero eu ter dano o suficiente para derrotar o chefe, porque esse chefe aqui eu não posso me esquivar muito, porque senão eu paro de atacar ele, né? Então, vamos lá. Tem que me esquivar o mínimo possível. Beleza, foi. Consegui derrotar ele. Ele me causou bastante dano ali no final. Foi um pouquinho arriscado, mas no final das contas eu ainda consegui derrotar, né? Beleza. Estamos aí, bem tranquilo. Estou tendo bastante azar aqui com os tipos de munições, né? A passiva do personagem teoricamente deveria facilitar para eu encontrar isso na loja, mas não parece que está sendo o caso, não. Nem um pouco, na verdade, porque eu já dei vários e vários rerolls e pelo que me parece só veio aquela balafiada mesmo bem no começo da run e não veio mais nada, né? Eu posso ter deixado passar alguma de bobeira sem ter percebido, mas acho que foi só aquela. Bom, essa relíquia com certeza vai ser muito boa porque agora eu posso de fato ficar parado para coletar os materiais, não preciso me mover mais. Vou pegar os olhos alienígenos porque veio de graça. Nesse caso aqui eu vou pegar a redução do preço da loja, eu vou pegar a SMG, eu vou dar um reroll aqui, eu vou pegar essa barricata com certeza, vou ficar parado a maior tempo aqui e vamos para a Wave 15. Bom, agora eu posso literalmente ficar 100% do tempo parado, né? Se eu quiser, porque agora eu vou ter uma quantidade de armadura bem alta por conta disso e estamos aí. No quesito de material eu vou atrair eles direto para mim, então isso não é um problema mais e em relação ao dano que eu posso estar recebendo, eu consigo me curar muito facilmente. Primeiro porque eu tenho uma boa quantidade de regeneração de vida e segundo porque o meu rumo de vida está extremamente alto, né? Então é bem fácil para mim. Beleza? Dano em área eu tenho uma quantidade muito boa porque eu tenho perfuração, então estou bem tranquilo em relação a isso e eu basicamente estou com o máximo de experiência que eu consigo ter, O que é muito bom. Beleza? É, máximo de experiência assim, entre aspas, né? Eu não estou perdendo nenhuma experiência porque eu estou deixando de coletar os materiais, né? Mas o meu ganho de experiência pode melhorar bastante. Vou pegar a lente, com certeza. Aqui eu vou pegar porcentagem de dano e eu vou pegar essa vida máxima em troca de um pouco da regeneração. Vou dar um rerollzinho, eu poderia ter pego aquele obliterador, mas eu acho que eu vou atrás das outras armas dessas, com certeza eu vou pegar a bigorna e aqui vou dar um rerollzinho, eu vou travar essa isca que eu acho que ela é bem importante e é isso aí. Vamos lá, próxima wave. Beleza, a bigorna agora vai garantir o upgrade das minhas SMGs e também vai garantir que eu vou ter uma boa quantidade de armadura mais pra frente no jogo, né? Beleza, estamos bem tranquilos por enquanto. O meu dano já está começando a pecar um pouquinho, já estou precisando melhorar ele mais uma quantidade porque os inimigos estão tancando muito, principalmente os disparos da SMG, né? A arma lendária obviamente está sendo mais do que o suficiente para limpar todo mundo, mas eu ainda não estou numa situação tão bacana quanto eu poderia estar, tá? Eu preciso melhorar mais o meu dano porque senão eu não vou conseguir manter isso por muito tempo. Até a wave 20 eu acho que ainda é bem tranquilo, depois dela eu realmente vou precisar de uma fonte de aumento de dano constante mesmo ou garantir isso da loja, né? Vai depender muito. bom, vou pegar o dano range daqui com certeza, vou pegar essa isca, combinar duas SMG, acho que eu não preciso, vou dar um re-rollzinho, pegar essa SMG daqui, mais um re-roll, mais um, mais um, de novo, eu vou travar aqui o molho apimentado e é isso aí. Bom, até então, mais nenhum upgrade de munição o que é um pouco chato já, mas tudo bem. Bom, o inimigo do baúzinho, eu acho que eu consigo derrotar ele bastante tranquilidade, né? Beleza, já foi o primeiro, tá faltando o segundo e de pouco em pouco eu tô re-estabelecendo a minha vida máxima, né? Pegando o molho apimentado e alguns upgrades. Aí, pra garantir que eu fique bem resistente, né? E não morra à toa, porque não adianta muito eu ter muita regeneração se eu não posso tomar mais do que dois, três ataques, né? Isso aí é um pouquinho chato. Beleza. Bom, acho que eu já tô num ponto que eu posso ficar basicamente 100% do tempo parado, sem problema nenhum. Então, ficamos aí. Tem o inimigo do baúzinho que tá lá pra cima, não sei se eu vou derrotar ele a tempo, né? Que esse empurrão atrapalha um pouquinho. Mas tudo bem. É, não derrotei ele, mas beleza. Bom, reciclei esse livro, pegar mais dano range de que eu preciso, pegar o molho apimentado, eu vou pegar esse míssil que eu tô precisando do dano, vou dar o reroll. Bom, posso substituir a SMG pela minigun, porque ela dá muito mais dano e aí eu posso ignorar 100% da velocidade de ataque. Vale a pena eu fazer isso agora? Isso aqui me dá 128, eu vou pra 350 e uns quebrados. Bom, vou reciclar essa SMG pra pegar essa minigun aqui e vamos lá pra wave 18, né? Bom, esse chefe aqui ele é um pouquinho complicado, tá? Vou ter que me mover um pouco porque ele é um chefe que ele vai ficar vindo na minha direção até um certo tempo. Isso é um pouquinho chato. Beleza, vou ter que me mover aqui pra esse lado dos ataques na medida do possível e tentar evitar o máximo que eu conseguir e usar a regeneração de vida barra roubo de vida pra conseguir me curar o máximo que eu puder, né? Bom, tenta focar aqui o chefe e conseguir derrotar ele. Beleza. Isso aqui não deu pra ficar 100% do tempo parado porque o comecinho desse chefe é bem complicadinho, mas tudo bem. Ainda consegui vencer ele me locomovendo bem tranquilo. A cura do roubo de vida é muito relevante aqui e por enquanto estamos conseguindo ainda fazer as waves. A wave 20 deve ser um pouco problemática também, mas desde que eu tenha dano suficiente. Bom, isso aqui vai ser meio inútil pra mim então eu vou reciclar o mamute. Eu vou de chance crítica aqui. Bom, vou perder um pouquinho da coleta mas eu vou pegar o rato. Vou dar um re-roll. Eu vou pegar a árvore e dar um re-roll. Vou pegar essa sorte daqui. Mais um re-roll. Mais um. Mais um. Vou travar essa barricata e vamos para a wave 19. A barricata vai ajudar bastante porque é mais armadura ainda. E tamo aí. Bom, é, até então a passiva do personagem apenas funcionou uma única vez, né? Adicionei um único projétil que foi o projétil ali da bala afiada da perfuração. Então, isso acaba atrapalhando bastante porque como o personagem adiciona muita vida máxima para os inimigos, se eu não conseguir garantir o aumento dos meus projéteis utilizando a passiva dele, fica bem complicado eu manter o dano numa quantidade relevante o suficiente para eu fazer as waves com tranquilidade, né? Até porque o personagem em si, nenhum dos personagens que está combinado aqui tem bonificação para aumento de dano. A única bonificação de aumento de dano que eu peguei foi aquele juramento que não é nem do personagem, né? É um item, inclusive, de um mod. Tá, isso aqui eu vou reciclar porque eu não quero travar minha vida máxima ali. Aqui eu vou pegar a porcentagem de dano que eu estou precisando, eu vou pegar a barricada e eu vou pegar esse D6 pelos re-holes, tá? Dá um re-hole, mais um, mais um, pegar mais uma máscara da praga, dá um re-holezinho. Aqui eu vou dar mais um re-hole, eu vou pegar essa isca, dá mais um re-hole, alcance de coleta já é inútil, então eu vou dar mais um re-hole, isso daqui eu vou travar a munição elástica que é muito útil e dobrar o dano crítico, obviamente, além de adicionar mais dano base para as minhas armas, tá? Vamos lá, primeiro chefe aqui, eu vou tentar me esquivar dele na medida do possível porque eu não posso ficar me movendo muito porque senão por conta da passiva do soldado, né? Eu não ataco se eu ficar me movendo, né? Então eu tenho que me mover aqui no linear do possível para poder esquivar dos ataques, mas manter o dano alto nos inimigos, principalmente nos chefes. Ok, um dos chefes eu consigo derrotar, agora a partir desse ponto já é bem mais tranquilo para mim, né? Beleza, já está quase derrotado aqui, já garanti um dos baúzinhos da isca que eu peguei, o que é muito bom, é isso aí. Agora é só ir atrás do chefe para finalizar ele e garantir dois itenzinhos lendários para a minha build. Tá, o dano que eu estou causando aqui, eu vou ser bem honesto, ele, grande parte desse dano é por conta dessa arma lendária que eu consegui pegar logo no comecinho do jogo, tá? Se não fosse essa arma lendária, provavelmente eu não estaria tão forte. Bom, isso aqui eu vou reduzir muito a velocidade dos inimigos, então eu vou pegar com certeza. Isso aqui eu vou reciclar, reciclar também. Isso daqui eu vou pegar porque vai me dar bastante sorte. Eu vou pegar bala elástica que se eu não me engano conta como um tipo de munição, beleza? E eu vou pegar o dobro de dano crítico com certeza. Fora isso, eu vou dar um reroll aqui, vou atravessar minigam para substituir mais uma SMG minha, mais um reroll, mais um, é isso aí. Vamos para a wave 21. Tá, agora a wave 21 deve ser mais fácil, ainda vou ter que me mover um pouquinho por conta dos chefes, mas tudo bem. Esse crocodilo ali, ele é um boss que ele é bem complicadinho, mas tudo bem. eu tenho bastante armadura por mais que eu não tenha tanta vida máxima, Se eu tivesse uma boa quantidade de vida máxima, eu poderia literalmente ficar parado porque eu ia conseguir me curar o suficiente a ponto de derrotar os chefes, tá? Como esse não é o caso, eu ainda tenho que me mover um pouquinho para garantir que eu não vou perder a minha run à toa, né? Bom, essa run aí deve durar mais ou menos até o wave 30, se é que eu não vou perder o jogo antes do que isso, porque por mais que eu tenha aumentado bastante o meu dano crítico, eu não causo tantos críticos assim, então eu ainda tenho que fazer alguns upgrades para melhorar mais ainda o poder da minha build, mas no geral está uma quantidade bem razoável de dano e eu estou conseguindo me manter na medida do possível com a vida máxima dos inimigos aumentando. Bom, vou pegar a chance crítica aqui, reciclar você, aqui eu vou pegar a porcentagem de dano que eu preciso mais, reciclar uma SMG, pegar minigun, dar um reroll, mais um reroll, vou pegar o ouriço, dar um rerollzinho, mais um reroll, quem salman poderia ser útil, mas eu não fico tomando dano toda hora, eu também não quero ficar com a velocidade de ataque tão negativa, vou dar um rerollzinho, bala de prata, com certeza, e eu vou travar o paint de munição, bala de prata é mais um tipo de munição que adiciona mais um projétil para a minha arma e vamos lá, é, agora está finalmente começando a aparecer os tipos de munições extras, então agora o meu dano está começando a de fato aumentar, e aumentar em muito, então a partir de agora as waves vão começar a ficar mais fáceis, inclusive os chefes vão começar a ficar bem mais fáceis a partir de agora, porque essa bala de prata é muito boa, o que está faltando agora é a munição encantada que vai adicionar dano elemental para os meus projetos, quando isso acontecer, eu acho que a minha build vai ficar totalmente quebrada, já melhorei um pouquinho a minha chance crítica aqui, o que vai garantir que eu acerte mais críticos com o dano dobrado, o que também torna a minha build bem forte, e vamos lá, bom, aqui eu vou ficar parado enquanto eu não precisar me esquivar, o único defeito da build mesmo está sendo a vida máxima, porque a armadura eu tenho uma quantidade muito boa, bem tranquilamente, é isso aí, beleza, mais uma wave, mais dois balzinhos, vou pegar o pé da sorte, esse aqui lá é Spike Ball, vou pegar o pente de munição, vou pegar o ritual, dar um reroll, pegar a jaqueta do leador, rerollzinho, isso daqui até que seria interessante, mas eu não vou pegar isso aqui agora não, porque eu poderia destruir a minha build, tá? Então eu vou dar um rerollzinho, eu vou travar o caracol, e vamos para a wave 23, o caracol também vai me ajudar bastante, reduzindo mais ainda a velocidade dos inimigos, eu não consegui tanto ganho de experiência assim nessa build, mas eu acho que eu nem vou chegar a precisar disso, né? Porque no momento eu estou conseguindo derrotar os inimigos com bastante tranquilidade, e o ganho de experiência que eu peguei ali de level up está sendo o suficiente por enquanto, então eu ainda estou mantendo um nível acima do que a quantidade de wave, então enquanto se manter desse jeito e eu ainda estou bem, o problema é se eu ficar com o nível abaixo da quantidade de wave, aí realmente eu vou começar a ficar um pouquinho para trás, mas no geral ainda está bem tranquilo, estou garantindo vários baúsinhos ainda toda wave, porque eu tenho bastante sorte, então isso vai me ajudar muito, e agora com esse item do pé da sorte eu vou garantir mais sorte ainda, enquanto eu estou parado aqui a minha armadura vai para 31 pontos, o que é uma quantidade muito boa, e vamos lá, bom, explosivo eu vou pegar porque veio de graça, mais armadura, detector de metais eu vou reciclar, aqui eu vou dar um reroll, pegar o ganho de experiência aqui, pegar o caracol, dar um reroll, pegar mais dano ranged, rerollzinho, isso daqui até que seria útil, vou pegar o alienígena gentil, vou pegar o ouriço, esse item daqui eu não vou pegar, tá, porque eu ainda não uso tanto assim o dano elemental, então vou dar um rerollzinho, vou travar o pente de munição e o scope, e vamos para o IV-24, vamos ver se eu vou ter que me locomover aqui ainda, ou se vai ser rápido o suficiente para derrotar os chefes, ainda tenho que me mover um pouquinho porque ainda tomo bastante dano, e a variação de chefe que veio também não é uma variação que me favorece tanto, porque ambos os chefes vêm para cima de mim, então eu não consigo ficar disparando neles de longe, e é um pouquinho chato, mas tudo bem, faz parte do jogo, mas eles estão começando a derrotar bem rápido, bem mais rápido do que normalmente seria, tá, em relação ao meu dano, eu ainda sinto que eu posso melhorar ele em uma quantidade melhor, já tem dois upgrades ali que vão aumentar o meu dano, que já é muito bom, um deles vai reduzir um pouco da velocidade de ataque, o outro vai recuperar parte disso, então, ainda assim eu vou estar ganhando bastante dano ranged, que deve ser muito útil para mim, e estamos aí, bem tranquilamente, beleza, tá, isso aqui eu vou reciclar, eu vou pegar a aranha, pegar essa barra aqui que vai me dar chance crítica e dano, pegar a porcentagem de dano, pegar o tentáculo, o scope, o pente de munição, dar um reroll, mais um, mais um, isso aqui poderia pegar o pente de munição de novo, mas eu vou dar um reroll, vou pular, isso aqui eu vou travar pelo dano ranged, são dois pontinhos, mas é dano ranged, e vamos para wave 25, bom, aqui eu acho que eu realmente vou fazer só até wave 30 mesmo, para não ficar muito repetitiva a build, e até porque, é, eu sinto que eu não estou tão poderoso assim, a ponto de alcançar uma build 50, por exemplo, eu acho que provavelmente eu morreria lá para wave 40, por aí, então, eu acho que, daria para buildar, um pouco mais forte, esse personagem daqui, é que realmente acabou, faltando os itens da loja, né, eu não tive a sorte, de encontrar, os melhores upgrades de dano, eu poderia prosseguir, é, até, eu ser derrotado, mas eu não acho que vai demorar muito, para isso, eu sequer sei, se eu vou conseguir passar da wave 30, sinceramente, tá, vai depender muito, porque eu não tenho aumento de vida máxima constante, e isso é um problema bem alto para mim, mas no geral, eu estou conseguindo passar, né, tá, isso aqui eu vou reciclar, obviamente, eu prefiro manter minha cura, pegar dinamite, porque veio de graça, redução da velocidade dos inimigos, legal, dando um ranged aqui, dar um reroll, bom, ricochete, com certeza eu vou pegar, eu não sei se ele conta como um tipo de, é, munição, mas tudo bem, eu vou travar, todos esses outros itens aqui, dar um reroll, mais um, e é isso aí, vamos lá, próxima wave, bom, é, agora com o ricochete, o meu dano em área, chegou em outro patamar, com certeza, eu vou conseguir, limpar basicamente, o mapa inteiro, sem muito esforço, que vai me ajudar demais, inclusive, vai me ajudar muito, a fazer os chefes, tá, e é muito bom, já que o dano do meu ricochete, ele vai estar aumentado, tá, aqui, eu estou com menos, 35% só, do dano do ricochete, por conta daquela munição elástica, que eu tinha pego, e eu vou pegar mais uma cópia, dessa munição elástica, que também vai estar aumentando, o meu alcance, e vai facilitar mais ainda, para me causar dano, né, fora isso, também vou estar melhorando, um pouquinho mais, do meu dano rangido, né, a minha vida máxima, tem se mantido, nessa faixa, de 41 pontos de vida, eu vou falar, nesse ponto do jogo, isso não é muita vida máxima, na verdade, está bem abaixo, do que eu precisava, que ela estivesse, mas, eu tenho dano suficiente, para fazer, os inimigos, então, meio que está tranquilo, por enquanto, mais os chefes, eu acho que, tem um perigo real, de eu acabar morrendo, para eles, pegar o troféu do caçador, eu vou travar, o scope, e a bala elástica, inclusive, já me deu, mais um projétil, né, essa bala elástica, dá um re-rollzinho, vou travar os braços grandes, porque me dá dano rangido, mais um re-roll, mais um, vou travar a lente, e é isso aí, vamos para a wave 27, bom, e, vamos manter, o meu dano rangido, constantemente, aumentando, o máximo que eu conseguir, obviamente, também vou querer, um pouquinho de chance crítica, principalmente, com esse troféu do caçador, gerar material extra, é bem forte, caso eu derrote no crítico, é muito bom, e a chance crítica, não é tão alta assim, mas, pelo menos, é melhor do que estar zerado, aquele braço grande, vai garantir, uma boa, um bom aumento, do meu dano rangido, que vai ser muito bom, e de pouco em pouco, eu estou fazendo, os upgrades aí, das minhas SMGs, pelas miniguns, que vai ser, muito útil para mim, e eu estou adicionando, mais e mais projéteis, à medida que eu vou pegando, os tipos de munição, né, o que eu mais queria mesmo, que a munição encantada, que adiciona dano de fogo, nos meus disparos, até então, eu não encontrei, mas, mas tudo bem, até o EV30, acho que eu consigo fazer, vou reciclar o drone, eu vou pegar essa vida máxima, porque veio de graça, aqui eu vou reduzir, do preço da loja, dano ranged, dano ranged, não re-roll, mais um re-roll, poderia pegar bandana, mas sinceramente, eu não preciso, mais um re-roll, eu vou pegar o tentáculo, pela chance crítica, e vou travar, o scope, novamente, e vamos fazer, a wave 28, não sei como, que eu vou me sair aqui, é, eu quase tomei, um 20 kill para o boss, eu vou ter que me mover, um pouquinho aqui, consegui derrotar, um deles, e estou me curando, de pouco em pouco, e é isso aí, consegui derrotar, ambos os chefes, mas como vocês puderam, perceber ali, eu não estou, com uma quantidade, muito boa, de vida máxima, e o meu dano, não está forte, o suficiente, para me derrotar, instantaneamente, os chefes, eu ainda estou, tentando, ficar cada vez, mais forte, melhorar, minha vida máxima, na medida do possível, obviamente, mas, eu estou achando, que o wave 30, talvez seja o meu limite, porque os inimigos, também já estão, bem rápidos, já está um pouquinho, complicado de esquivar deles, até porque, se eu ficar assim, muito tempo, me movendo, eu não disparo, então, isso significa, que eu não vou atacar, usando dano no chefe, significa, que eu não vou estar, me curando, tanto assim, e provavelmente, o chefe, vai ser bem mais rápido, do que eu, e vai me alcançar, e vai me derrotar, beleza, wave 28, completa, isso aqui, eu vou pegar pela chance crítica, mais chance crítica, esse aqui, vai você, pegar porcentagem de dano aqui, pegar o scope, dar um reroll, substituir, uma smg pela minigun, isso daqui, eu estou até pensando em pegar, o que vai me dar, uma quantidade bacana, de armadura, mas, eu acho que é melhor, eu deixar passar, porque eu vou perder muito dano, tá, então, eu vou dar um reroll, mais chance crítica, errouzinho, mais um reroll, travar esse pente de munição aqui, e, vou travar o padding também, para ter um pouquinho de vida máxima, vamos para a wave 29, e, vamos ver, como que vai estar, meu desempenho na wave 30, tá, melhorei bastante, a minha chance crítica, que, já deve melhorar muito, meu dano, porque, causando o dobro de dano, com crítico, é muito bom, o dano individual, né, tá ficando alto, tá melhorando, mas, como a vida dos inimigos, a cada wave que passa, fica 10% maior, fora, o aumento padrão, que ela tem, por conta da dificuldade do jogo, e de eu estar na run infinita, eu vou precisar de aumentar, mais ainda, o meu dano, né, o ideal seria, que eu tivesse um aumento, de porcentagem de dano constante, via o anel do vigilante, ou, algum outro tipo, de item, né, ou upgrade, que fosse fazer a mesma coisa, como eu não tenho, fica um pouco, complicado de eu me manter, né, o ideal seria encontrar, outra bala de prata aqui mesmo, se eu encontrar, essa outra bala de prata, tava bem tranquilo, tá, isso aqui eu vou reciclar, obviamente, pegar essa velocidade de ataque, porque sim, pegar, dano ranged, isso aqui eu vou dar, um reroll de graça, mais um scope, mais um reroll, bom, bala de borracha, eu vou perder meu alcance, mas eu acho que vale a pena, porque vai adicionar mais um projétil pra mim, pegar essa vida máxima aqui, dar um reroll, pra ver esse aumento das modificações de dano, e vamos fazer o wave 30 aqui, né, bom, é, o wave 30, ó, o meu jogo tá até lagando, por conta da arma de relinquia que eu tô, e, vamos ver, um dos chefes eu consegui derrotar, o outro eu consegui derrotar também, eu não tô numa situação muito boa, mas, deu pra fazer o wave 30, é, eu acho que se eu não tivesse aquele ricochete extra, com um projétil extra, provavelmente eu teria perdido aqui, tá, é que esse projétil extra ali, dessa, bala de borracha, me ajudou demais, demais mesmo, e, obviamente, né, por conta da minha altíssima velocidade de ataque, eu consigo me curar, a vida encheia, rapidinho, por conta da quantidade de cubo de vida que eu tenho, é, os tentáculos me curando toda vez que eu atinjo um crítico, e, a regeneração de vida, tá, cinco pontinhos, mas, é uma regeneração de vida, né, querendo ou não, então, como eu tenho bastante perfuração, e eu ainda tenho bastante coxete, né, eu consigo me curar facilmente, utilizando o roubo de vida, bom, é, pegar a barricata, reciclar você, pegar a vida máxima, bom, pegar aqui, o aumento do dano da perfuração, pegar os pregos, dar um reroll, mais um, mais um, tá, eu tenho a opção de ir até o wave 32, eu vou fazer isso, porque vai ter o chefe até lá, e veremos, tá, eu não sei se eu vou de fato conseguir passar dessa wave 32, tá, é, eu precisaria ter um pouco mais de dano, tá, se eu estivesse com um personagem normal, essa quantidade de dano que eu tô causando aqui, seria muito mais do que o suficiente, estaria extremamente roubado, estaria basicamente limpando a vida dos chefes, como se não fosse nada, mas como esse personagem em questão, ele adiciona o fator de 10% de vida dos inimigos a cada wave que passa, ele torna os inimigos muito, mas muito mais resistentes, e por conta disso, dificulta bastante, é, pra mim derrotar os chefes, né, então eu preciso causar muito mais dano, pra de fato conseguir derrotar eles, né, então, por conta disso, é, eu não dei tanta sorte assim, eu não tenho um dano tão alto, quanto eu precisaria, pra conseguir derrotar os chefes sem problemas, ficando 100% parado, tá, dando range, vindo de graça com certeza, dá um re-roll, isso daqui, eu vou pegar o rato, vou dar mais um re-roll, mais um, mais um re-roll, mais um, ó, que eu vou, tá, travaria pra fazer o upgrade da minigun, mas vamos fazer a wave 32 aqui, e vamos ver se eu consigo derrotar ela, tá, meu jogo até chega a lagar, pela quantidade de projéteis, é, realmente não deu aqui pra mim, tá, meu jogo tava até lagando, essa relíquia aqui, ela tava dando muito dano, mas, ela tava até me atrapalhando pra ver, é, nessa última wave, ela chegou a dar 355 mil pontos de dano, tá, então, isso aqui é muita coisa mesmo, essa MG chegou a dar 60 mil pontos de dano, essa aqui 61 mil, essa minigun foi 88 mil, essa 99 mil, e essa 96 mil, então, vocês podem perceber que o meu dano tava muito alto, e eu tava dando muitos projéteis, né, cada disparo, eram 6 projéteis de cada uma das minhas armas, uma quantidade de dano muito alta, com o dano crítico dobrado, então, eu tava causando muito dano mesmo, mas a passiva desse personagem aqui, realmente dá uma boa balanceada nisso, acabei perdendo na wave 32, como eu já tava mais ou menos esperando, porque eu não encontrei nenhum item que aumenta o meu dano constantemente, toda a wave, né, e eu também não encontrei a munição encantada pra adicionar dano elemental pros meus disparos, e isso também atrapalhou muito, mas, é isso aí, deu pra mostrar mais ou menos aí uma build de ficar parado, só que dessa vez eu não tenho as restrições, né, de utilizar apenas uma arma, e que eu posso me mover pra coletar os materiais e esquivar dos ataques, né, então, cheguei bem mais longe, claro, né, o personagem aqui ajudou um pouquinho adicionando vários projéteis pra arma, também encontrei bastante dano em área, essa arma daqui também excelente pro meu dano, que é muito bom, mas, mesmo assim, deu pra ver que é muito mais fácil buildar quando eu posso me locomover e ter acesso, obviamente, ao arsenal inteiro, né, bom, no mais é isso, eu vou ficando por aqui, e até, até mais!